Olá, muito bom dia pra você, são 11 horas e 6 minutos, já estamos aqui para mais uma edição do programa agora, o programa da sua comunidade, seja muito bem-vindo a participar conosco, os telefones estão sempre aqui na tela, as linhas funcionando direitinho ali, nossa equipe de produção apostos para a sua participação, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números e você sabe, quer interagir conosco por meio do nosso número do WhatsApp, é muito fácil, você manda sugestão de reportagem, aí manda aquela mensagem para o Ricardinho não puxar o freio de mão assim tão forte, né Ricardinho? Precisa dessa freada aí? Tá muito acelerado o Ricardinho hoje, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo e vamos fazer no ritmo do Ricardinho, porque o programa da comunidade acelerado, ligado no 220, começa trazendo para você a participação pelo número do WhatsApp, tá bom nessa velocidade aí, Ricardinho? Aí tu não acompanha, né Ricardinho? Aí tu não acompanha, hoje com a presença do meu amigo Franklin Moura nessa câmera do meio aqui, o seu Carlinhos que tá aqui já preparando tudo para mostrar o Franklin, Franklin ontem estava de branco, hoje tá de rosa, mostrando a versatilidade do repórter cinematográfico amazonense, seu Carlinhos na câmera 3 também, bom dia seu Carlinhos meu amigo, Cadê o Dani Balada para mostrar o seu Carlinhos que tá na câmera 3 na velocidade do Ricardinho? Alô Carlinhos! Mais uma vez no planozinho fechado, né? Que é para não mostrar aquela barriga que ele adquiriu nos dias de festa do Natal, comeu pra caramba, tá igual uma sucuriju depois que pega a presa, quer ver? Mostra aí, tem que mostrar, Daniel, porque senão o pessoal diz não, cadê que tu fica na posição que tu tava? Fica aí na posição que tu tava, se o pessoal diz não, a Maral tá encarnando com o Carlinhos, agora vai abrindo aí, Daniel, vai abrindo aí, meu amigo, não é brincadeira não, é o bodovado mais lindo da TV amazonense, tá o Daniel, nosso querido Dani Balada, Dani Barbosa, que tá aqui na câmera 2 também, pra fazer mais uma edição do programa agora grande, Daniel, aguardando a Beatriz pra janeiro, não sei se é dia 3 ou dia 30, mas a gente tá marcando aqui. E tem também o repórter cinematográfico Gato Júnior, que hoje está fazendo imagens pelo celular. Mostra aí, Gato Júnior, fazendo imagens, faltou câmera, não tem problema, ele filma pelo celular, tava sentado, agorinha, tava sentado, utilizando o WhatsApp, eu espero que seja pra atender aos telespectadores do programa agora. Você que tá do outro lado, obrigado pela sua audiência, você que nos assiste em Parintins pelo Canal 22, é sempre bom contar com a sua participação. Alô, Tefé, você em Tefé que nos assiste pelo Canal 28, Tefé recebe aquele abraço maravilhoso da equipe do programa, da comunidade, nessa reta final de 2015, é sempre bom contar com você. Você é de Coari, Canal 25, onde a TV em Tempo tem um sinal beleza, muito bom, cobertura em toda a Coari, obrigado pela audiência, você que tá na sede do município e também que está aí na região, na zona rural do município de Coari, assistindo nesse momento o programa agora, sinta-se abraçado também pela nossa equipe. São 11 horas e 10 minutos, tem a edição de hoje no nosso agora impresso Jornal das Comunidades, desde cedo nas bancas que o Cristiano Loureiro faz questão de mostrar aí pra você a primeira página do nosso jornal agora de hoje, que traz, além é claro, desse destaque importante, destaque de polícia que a gente vai mostrar ao longo desta edição, foi destaque ontem no jornal em tempo, adolescentes que invadiram uma escola, acabaram levando mais de 90 tablets, uma TV, notebook, câmera digital, enfim, realizaram um furto na escola onde eles mesmos estudavam, é uma situação bastante complicada, parte desses equipamentos eletrônicos já foi recuperada e ainda segundo a polícia, esses adolescentes tentaram atear fogo na escola. É destaque da página policial, página 5, que a gente lamenta muito do nosso jornal agora, que traz pra você também aquela notícia bacana, né? Traz sempre também a denúncia da comunidade e a fofoca da telenovela, sabe? Igual o Gato Júnior tá fazendo ali, que agora ele já se recuperou, né, Carlinhos? Agora ele já se recuperou, pega ele no flag. O Gato Júnior acessa a edição digital do Agora Impresso, que eu não dou chance pra ele, né? Eu não dou chance, sabe por quê? Porque eu deixo o Agora aqui, ó, o meu jornal Agora fica aqui em cima da mesa, exatamente pra ele não pegar, porque teve uma época que tava sumindo agora e aí ficava todo mundo maluco, querendo saber onde estava. Aí descobriram que era o querido repórter cinematográfico, Gato Júnior, que levava pra externa. Não é brincadeira não, hein, Gato Júnior? Vou quebrar teu galho hoje. Vou quebrar teu galho. Pode ser? Bom, vamos lá, Frank. Vamos lá, Frank. Trabalhar 11 horas e 11 minutos. Como a tela do celular tá pequena, a vista já não tá ajudando tanto, né? A idade chega pra todo mundo tá aqui. A edição de hoje é sua, meu amigo repórter cinematográfico Gato Júnior, o chefe dos cinegrafistas no grupo dos repórteres cinematográficos, com a participação dele aqui no programa também. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quero falar com você que tá assistindo a gente, que tá ligado no programa da comunidade e que ainda não desbloqueou o seu cartão de adiantamento salarial Avancar. Nessa reta final de fim de ano, Avancar, meu amigo, pode lhe dar uma ajuda. É tanto! Mas como assim, Amaral? Ué, pode? Claro que pode. Tá sem dinheiro? Tem o Avancar Desbloqueia. É só ligar pro 0800 046 4620. Desbloqueia o seu Avancar e aí você tem acesso a uma rede enorme de supermercado, mercadinho, casa de carne, farmácia. Ah, mas tem posto de gasolina e muito. Posto de gasolina tem demais pra abastecer o seu carro e aí não correr o risco de ficar no prego de gasosa nesse fim de ano. Principalmente se você fosse deslocar da Zona Leste, ali pra Ponta Negra, acompanhar a queima tradicional, queima de fogos. Não dê sopa pro azar, meu amigo. Abasteça com o Avancar. Até rimou. 11 horas e 13 minutos. É importante a gente falar que ainda nessa reta final de ano novo, toda a equipe da Prover Cartões e o Avancar vai dar pra você 500 reais em crédito. Como assim? Vou ter que pagar esses 500, Amaral? Coisa nenhuma. Você só paga o que gasta dentro do seu adiantamento de 20% você que já usa, já desbloqueou e compra com o Avancar. Aí, a equipe Avancar fez esse concurso cultural e seleciona todo dia aqui quem vai ser o ganhador desse crédito extra de 500 reais. Você não vai pagar. É 500 reais pra você usar como quiser. Quer comprar aquele pernil bacana pra fazer na ceia de ano novo? Dá pra comprar com 500 reais de crédito no Avancar em toda a rede de supermercado com credenciadas. Então, o diretor tá falando aqui no meu ouvido, às vezes ele me atrapalha, eu atrapalho ele, a gente se atrapalha, mas no fim dá tudo certo. Ele tá me dizendo que a ganhadora de hoje é a Adriana Passos. De que, diretor? Ei, Adriana Passos Moreno. Adriana Passos Moreno recebeu um crédito de 500. 500, Adriana, pra você dar aquele reforço na ceia de ano novo, comprar aquela espumante, aquele pernilzão assado. Eu falo pernil porque é o que eu mais gosto, não é brincadeira, não. Adriana Passos Moreno, que é servidora pública da Seduc. Abraça, Adriana, obrigado por utilizar o seu Avancar. Faça como a Adriana, desbloqueie imediatamente. 0800-046-4620. Se você é comerciante e ainda não tem a maquininha do Avancar, também pode usar esse número pra falar com a equipe da Prover Cartões e pedir a maquininha aí no seu estabelecimento. Sabe por quê, né? Com o Avancar, meu amigo, você só tem a ganhar. 11 horas e 14 minutos. Você que tá ligado com a gente em mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade, vai acompanhar ao longo desta edição entrevistas importantes e especiais, além, é claro, destaque de polícia, confusão na navegação num barco que saía aqui da capital com destino a Belém e teve que parar em Parintins. Você nem imagina o que aconteceu. Tudo isso nessa edição do Agora, mas principalmente essa história aqui. Imagine só uma embarcação com mais de 400 passageiros que passaram um aperreio devido às péssimas condições de instalações da embarcação. Banheiro precário, a comida bastante complicada, a qualidade, e aí o que aconteceu? Os passageiros se revoltaram e obrigaram a embarcação a atracar em Parintins e acionaram imediatamente a capitania fluvial que tomou as providências. Isso e muito mais nessa edição do Agora. 11 horas e 15 minutos. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado com a gente. Nós já estamos no ar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri